O ministro dos Transportes, Portos e Aviação Civil, Maurício Quintela Lessa, reuniu-se na manhã desta quinta-feira com a secretária-geral da Organização da Aviação Civil Internacional, Fang Liu. Em sua primeira visita oficial ao país, Fang Liu defendeu que a liderança do Brasil na aviação representa decisivo estímulo à economia, com condições de impulsionar o crescimento do turismo e conectar oportunidades de negócios. O ministro destacou os três principais compromissos assumidos pelo Brasil durante o ano. Primeiro, em relação à segurança. O Brasil, apesar de ter uma aviação civil muito segura, é fundamental que a gente continue trabalhando em cooperação com os organismos internacionais. O segundo, em relação à desregulamentação do setor. Quanto menos regulado o setor, os custos operacionais vão cair. Nós vamos incluir mais pessoas no sistema da aviação civil e esse também é um compromisso do Brasil que está sendo implementado nesse momento. Em terceiro lugar, e muito importante também, é o nosso compromisso com o meio ambiente. O Brasil se compromete a liderar esse processo na América do Sul, na América Latina, para cada vez mais emitir menos gás carbônico na atmosfera. E eu acho que isso é fundamental, não só para o Brasil, mas para o mundo inteiro. E aí Legenda Adriana Zanotto